O que é o professor José Castiano? O que é o professor José Castiano? O que é o professor José Castiano? 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 Agora, com a queda do milagre brasileiro em Tráscoa, vamos assim dizer, era uma matéria que eu dava nas aulas como a possibilidade de uma utopia ser realizada em tirar os pobres da pobreza, como foi o caso brasileiro. Mas quando eu digo o duplo sentimento, acho que não é segredo para mim que o Brasil se tornou um pouco colonialista para nós, com aquela expansão toda dos petrobrases, etc. Mas isso não retira o medo da luta do povo brasileiro, depois da luta. Portanto, esse sentimento de segundo órfão tem aqui. Eu queria dizer que a palavra muito significa pessoa e eu aplico-a como sujeito. Então, nas nossas línguas banto, e banto significa o plural pessoas, muito é singular, banto é plural, significa pessoas, sujeitos. Eu quero diferenciar o termo pessoa e sujeito. Eu entendo o sujeito como aquele que é ativo na construção do conhecimento sobre si mesmo e sobre isso na transformação das suas condições de vida. E a palavra o mundo ou o mundo é a mesma coisa, dependendo das regiões. Na minha zona, na minha língua materna, que é Sena, que é do centro de Moçambique, nós não dizemos o mundo, dizemos o mundo. Quer dizer que é o humanismo. Mas o mais para o sul diz o mundo. Então, essa palavra o mundo, esse prefixo U, dá a sensação de um substantivo muito espécie, o mundo. Então, esse é traduzido com o humanismo. E o mundo, como nós ouvimos em uma das palestras aqui, refere-se principalmente à filosofia africana de caráter elementemente ético e que o princípio fundamental é que se eu existo é o que é por causa dos outros. Ou seja, há uma reciprocidade de existência que é compartilhada e isto dá-nos uma obrigatoriedade de centrar o homem, por o homem no centro das nossas reflexões, da nossa ação e das nossas teorias e consequentemente da produção científica. Portanto, o homem é o centro de toda a nossa reflexão. Eu dividi a minha intervenção aqui em cinco partes. em cinco partes. Eu nunca faço PowerPoint. Vocês têm um privilégio. Mas porque há alguns nomes que são difíceis para as pessoas escrever e então não querem ser muito amigo nisso. e então faço isso hoje por exceção. Portanto, vou começar pelos antecedentes. Ou seja, vou aqui traçar como é que eu cheguei a essa ideia. Portanto, os percursos da vida individual que aos poucos começaram até que começaram a transformar-se em um olhar por diante, quando a gente viu uma força num temê-lo para a nossa sociedade. Então, não tanto que a senhora é que a gente trabalha em um movimento contra um concernamento e a necessidade de uma construção da ciência moderna, ou seja, por exemplo, ainda que a nova ciência moderna e os percursos da humanidade, não que a gente trabalha em uma sociedade. E a gente trabalha em uma utanória em um trees, Eu que a gente trabalha na família de todos os wild. muito sério, e eu escolhi de propósito porque na aula magistral de São Paulo, em diversas ações que eu falo dele, eu podia ter escolhido os outros que me ajudaram a se perceber. Mas acho que é importante ter essa conexão na questão do mundo. Aqui tenho outro pressuposto a dizer. Quando eu falo do norte, naturalmente estou em consonância com a ideia das apostolias do sul, não é o norte geográfico. Quando falo do norte, é mais um norte subjetivo, quer dizer, refiro-me mais a nós, os intelectuais que fomos formados no norte, eu fiquei sete anos, oito na Alemanha, e que temos referências teóricas, ocidentais, naturalmente. Acho que estamos no sul a trabalhar, o sul geográfico neste caso, mas a trabalhar num contexto em que temos que dialogar com os outros saberes permanentemente. Há três, vou falar da possibilidade da construção do sujeito do mundo, do sul, como interrupção da construção do saber. E aqui vou de novo recuar ao D.A. Luca, que é um filósofo que foi, de novo mencionado pelo professor da construção do sujeito, E, em quarto lugar, a possibilidade metodológica da construção do inter-sujeito, ou seja, inter-mundo, do sul, como produtor do saber. E, em último, fazer algumas conclusões. em relação aos antecedentes. O primeiro antecedente muito importante para eu não perceber a mim mesmo foi quando, em 2003, 2004, 2005, por circunstâncias de ganhar dinheiro na vida, acabava de fazer um atendoramento, eu terminei em 1939, em 1999, comecei a trabalhar em 2000, e eu pus-me a fazer entrevistas em três províncias fundamentais principais do país, que é a Sofala, Sofala é importante porque eu sou de lá, também é lá onde há guerra agora, é mais problemática, fiz em Havana e também fiz em Manica e algumas apenas amigas e tínhamos esquecido. Essas entrevistas eram para aferir junto dos pais e entretados de educação sobre os saberes locais que eles gostariam que os seus filhos aprendessem na escola. Portanto, havia uma disciplina, em grás, chamada Correio Local e que ela não tinha conteúdo, os professores não sabiam como ensinar, era preciso fazer um trabalho de base da recolha, da chamada recolha dos saberes que pudessem então depois serem transferidos pelos materiais didáticos. Portanto, recolhemos canções, recolhemos receitas, sabores, por meio por trás dos saberes e estou a fazer um pouco de referência propositada à Paula de Mendes, eu acho que temos um cruzamento do objeto de estudo aí, porque ela está procurando os saberes, por trás dos sabores, como se constrói os sabores, por trás dos saberes, pelo menos das nossas conversas. Então, recolhemos também de indicamentos, que são usados no dia a dia para procurar algumas doenças, artesanato, etc. Portanto, é um conjunto de saber fazer, saber ser e saber estar que depois nós enquadramos numa grega para serem ensináveis. O que aconteceu é que no momento da síntese desses saberes, quando eu tive que fazer a síntese para torná-los ensináveis, e essa era a minha tarefa, deparei-me com uma coisa muito assustadora, é que as tantas desses saberes eram anónimos. Nós fomos recolher em diversas aldeias, mas depois pensam, fizeram canções que nós para escrevermos, receitas, de como se tratam algumas doenças, etc., mas que depois se tornaram anónimos, não orgulhemos, afinal, quem são os detentores de saberes? Isso chamou uma atenção. Não havia um sujeito que reclamasse a sua propriedade. Pareciam saberes sem donos e que tínhamos que integrar. Então, eles entram na escola assim como se fossem órfãos dos seus proprietários. A segunda, vamos assim dizer, incidente que é importante receber a isto é que eu sou apaixonado pela arquitetura. Então, o que eu notei é um dos episódios interessantes em que quando fui a um anfiteatro da Universidade da Zululândia, não da Zululândia, são coisas diferentes, da Zululândia, porque a Zululândia a Universidade da Zululândia era a antiga negra dos negros sul-africanos. Eles têm lá um anfiteatro principal e o anfiteatro não se vê quando se entra. Aquilo está em uma zona rural. Ele não se vê e eu só consegui ver que é um anfiteatro que quando disseram parecia uma grande tampa assim redonda e quando me disseram também a atenção à arquitetura de facto daquele anfiteatro era africano. Portanto, não havia dúvidas. Parecia uma grande palhota. Outro episódio dentro disso também é que quando fui ao centro de Durban, lá há lojas que construíram que chamam Marino e o Mundo Marino uma zona turística muito interessante e depois a entrada dessas lojas tem, imitaram uma entrada do reino de Chate Azul, portanto, a palhota grande de Chate Azul. Parecia estar entrando no reino e por trás desta grande palhota, eu chamo palhota em trás de uma palhota, tinha um prédio com uma arquitetura muito moderna. Então, eu tirei a foto e constituiu a capa de um livro que eu depois chamei a ideia da filosofia africana em busca da intersubjetivação. Por quê? Porque notava-se o contraste de uma arquitetura atípicamente africana, mas por trás de uma arquitetura europeia, desses blocos de prédios. Nas nossas cidades de Maputo há pouca arquitetura africana. Maputo é uma das cidades moçancanas. O aeroporto tem uma arquitetura chinesa, os hotéis a maioria são de arquitetura europeia, agora já surgem também, não é preciso se perguntar, vê-se que é de construção chinésica, apesar de os pedreiros que construíram de 10% canjos. Quer dizer, o conhecimento que depois é validado é do arquiteto, que é um chinês, que é um português, etc. mas aquele construtor que ficou ali a pôr pedra por pedra fazer isso não é, não é, não sobressai como o construtor do conhecimento. E quando vamos às faculdades de arquitetura de Moçambique, não há nenhuma matéria que procura validar esta ideia da forma africana. Eu acho que vocês já viram, qualquer pessoa quando vê uma coisa redonda, uma paiota, sempre vai dizer que isso é africano. Portanto, sempre há uma ideia de uma forma tipicamente africana de construção. O outro antecedente que é importante para a arquitetura é na música. A música africana que eu gosto muito de uma música ocidental, da África ocidental, Salif Keitas, que eu melhor alguns conhecem. Talvez é um cantor que, no fundo, é um griot, portanto, um cantador de histórias. E as músicas dele estão cheias de conteúdo histórico. São de reinos antigos. Ele reconta a história desse gênero, toma o papel de um griot, um pouco tipo Paulo Magno, que não se considerava um cantor, mas considerava-se um pastor da sua igreja, de Alzheimer. Então, o Salif Keita, posso mencionar para Mori Kanté, no nosso caso, os Almaneses, o Café. Vão notar que aquela música, apesar de usar instrumentos modernos, ela é a música, a forma, o ritmo, o conteúdo, a lírica, é africana. Ninguém me devida que aquilo é de música africana. Então, significa que há alguma possibilidade que existe de fazer com que este sujeito adormecido pela longa noite, posso dizer, colonial, e agora, mesmo, moderno, e pós-pós-moderna, há alguma possibilidade de ele fazer de surgir como um produtor do seu conhecimento. E isto podemos ver na música, podemos ver na literatura, a questão mais avançada que na filosofia. E o último exemplo que quero dar, talvez seja interessante, aqui, é que perto de Durban, de novo, existe uma colina que se chama Inanda. E nesta colina chamada Inanda é muito interessante que ela, de um lado, viveu o mar do Magani, quando ele, sabem que ele foi moçando na Inglaterra, foi para a África do Sul para defender um caso, foi lá, mandado sair do comboio, e daí começa toda a sua vida. Mas, está o mar do Magani e toda a população indiana que vai para a África do Sul para trabalhar nas plantações em condições de ser escravos, está concentrada em volta de Durban e toda aquela zona com a zona natal. Por isso que existe a maior população de indianos concentrados fora da área. Índia estão lá que não sabem falar a sua língua ou se falam inglês. É muito interessante. Mas, do outro lado da coluna está a origem do ANC, o John Dubin, o primeiro presidente do ANC, que foi no século XIX, final de 2019 para os Estados Unidos estudarem pastoríssimo e depois ele tornou-se um discípulo do nome do Bucal e Cinturão e o outro. Então, eu vou me recolher de novo. Ele construiu uma... E ele voltou e construiu uma escola cristã para ensinar tanto cristianismo. É fundamentalmente isso. Então, e do outro lado da mesma montanha nós temos a igreja Schembe, que é a primeira igreja africana de facto, com toda aquela estrutura da igreja, vamos assim dizer, a partir do sul da África, que usa uma roupa assim, branca e azul. Esta visita foi muito importante para mim para ver que, afinal, também há possibilidade no próprio discurso religioso de uma construção de um discurso interreligioso. Mas agora, há uma questão que se colocou a mim que era a seguinte, e que Moenha faz no seu livro aquele livro mais lindo de todos que se chama Das Independências e Liberdades e que passa despercebendo muita gente. Ele, depois de dizer que, de facto, as independências não se revelaram como campos de liberdade das pessoas, e é por isso que escreveu esse livro, ele pergunta qual é o lugar da filosofia em tudo isso? E pergunta por que que quando os povos estão a lutar para ir às eleições, para elegerem um futuro melhor, para elegerem as melhores ofertas de utopias sociais, os filósofos, principalmente esses, quando debatem, debatem não em função do futuro, mas em função do passado. O que que atrai aos pensadores africanos? Por que que o passado é muito atrativo? E quando digo africanos, também posso alargar para negros, mesmo na diáspora. parece que o passado, a busca de uma África que existiu, mítica, é uma ideia muito atrativa. Então, essa é a questão que está lá. Por que que não é um novo atrair o nosso pensamento, mas é um mundo a partir do qual nos sentimos mais seguros e buscamos no passado? Portanto, esta questão fundamental é a questão que depois levou-me a pensar no que a seguir aconteceu com as ideias. Então, comecei a pensar que deve existir uma possibilidade primeiro de construir esta forma de fazer ciência a partir de todos esses incidentes que nós chamamos quando nós fomos formados. então, uma das hipóteses que eu encontrei para poder explicar a possibilidade de uma ciência é que se me oferecia logo era a intercultura, a filosofia da interculturalidade e a ciência que é praticada nisso. Por que que eu cheguei a esse passo fundamental? É porque ao tentar integrar aqueles saberes que eu disse no início dentro do currículo, o que que o que que acontecia é que os saberes desapareciam. Eles ficavam enquadrados em disciplinas de tipo geografia, história, matemática, física, química. Eles já não ficavam a questão deles no seu conteúdo holístico, como vou dizer, talvez natural. Ou o caso mais caricato é com as canções. As canções que nós colhemos depois de nos conta quando se ia ensinar, as crianças diziam que vocês cansavam. Canta-se quando nós estamos a semear. Canta-se quando vamos ao funeral. Então, as canções estavam descontextualizadas do seu ambiente de produção, não só do seu sujeito. Então, nós temos que fazer uma ginástica mais teórica e que a interpintura se apresentava como a alternativa mais próxima para desenhar a partir daí as pedagogias necessárias. Então, a questão que se colocava era dizer-se, não é só uma questão que ia integrar esses conteúdos. Depois, colocou-se a questão, é possível fazer dialogar saberes que são de diferentes culturas entrarem num diálogo intercultural em que, neste caso, o mediador principal é o professor. Depois, veio uma questão ainda mais profunda. Afinal, é possível que as culturas falem desse que fala intercultural. Então, a minha primeira conclusão, e depois o desapontamento em primeiro lugar, é que fui descobrir que as teorias da intercultura não ofereciam argumentos provosíveis para aquela situação. Havia fraquezas. A primeira fraqueza que encontrei é que nessas teorias vigentes na intercultura, na sua versão original, tratava-se de um encontro somente entre o ocidente e a África, ou então depois a Ásia e a África, ou então depois a África e as Américas. Portanto, a comodação básica. Quando a gente queria falar de intercultura, inclusive, havia uma disciplina que chamava-se Filosofia da Intercultura, o seu material fundamental era o encontro entre, quando se falava de diferentes culturas, era europeia e africana no contexto dos contactos coloniais. Então, não havia a ideia da intercultura e nem foi trabalhada a ideia da intercultura entre as diferentes culturas que faziam um mosaico de Moçambique. Portanto, era um tratamento de uma intercultura de nível vertical, mas não horizontal. ou tínhamos que adaptar estas ideias da intercultura nesse sentido. A segunda grande fraqueza também que notei é que estava implícito nas práticas interculturais a questão do relativismo cultural. Então, como consequência é que as culturas ou os saberes que nós recolhíamos apareciam como saberes por causa desse relativismo cultural não podíamos tocar neles. Tínhamos que conservá-los, tinham que ser protegidos, assim, tínhamos que ser ensardinhados. Ou então apareciam com um certo folgorismo. Portanto, não era uma intercultura em que, vamos assim dizer, havia troca de saberes. Era uma uma prática de intercultura que, motivada por esse relativismo cultural ao extremo, de que nós vamos recolher para proteger, para manter. A terceira crítica ou a terceira fraqueza que notei e que não nos ajudou muito nesta coisa da intercultura é que... Desculpe. Fala-se de diálogo intercultural, mas na verdade... Quem entra em diálogo são os sujeitos concretos. Ou seja, pareceu alguém que não são as culturas que dialogam, são os sujeitos que representam as culturas quando a gente organiza os tais debates interculturais. Ou seja, chamam-me a mim como o representante de uma cultura, talvez africana, António, como supostamente representante de uma cultura portuguesa, europeia, ou o que seja. Mas, nesta forma de fazer a prática da intercultura, o sujeito que aparece no diálogo, ele aparece como o representante legítimo de uma cultura e que, no fundo, ele, de fato, está representando a sua própria construção, a sua própria subjetividade. Então, toda aquela relação de poder que antecede a legitimação ou a escolha do sujeito, que participa neste diálogo, ela é reduzida a zero. Neste sentido. E, por último, a questão das teorias interculturais, o ato, é que havia uma objetivação das culturas. Ou seja, havia uma reinvenção das culturas como resultado nisso. Eu não vou demorar muito nisso, podemos depois fazer nisso, porque são simplesmente os pressupostos que eu estou a construir e que me ajudaram. Então, a mim veio a ideia de que, não, eu tenho que ultrapassar as conotações com que a intercultura é feita, a partir desses problemas que eu encontrei a partir disso. Então, comecei-me a concentrar-me no sujeito, como participante deste trofe de saberes. Então, eu vou passar ao segundo ponto, que é a possibilidade da construção da ciência moderna, de sujeito muito do norte. Digo aí do norte, repito, que não é geográfico, mas de toda a formação ocidental que nós recebemos, os culturais intelectuais que nós temos neste sentido. Então, nós devemos a Assante, Molef Assante, particularmente no seu livro de Afrocentrica e Ideia, a Deconstrução da forma como a ciência moderna seleciona os seus próprios conteúdos e expurga do seu sei os outros saberes. Então, o que que ele fez e que aqui me interessa neste caminhar para o inter-sujeito ou inter-mítico? É que ele desconstrói aquilo que ele chama de mitos eurocentristas na prática da ciência. E esses mitos são três. Um é o mito do universalismo. O segundo é o mito da objetividade. E o terceiro é o mito do classicismo. Rapidamente, em que consiste isso? O mito do universalismo é a produção de interpretações sobre o mundo com pretensão de validade para todas as regiões culturais do mundo. Ou seja, é uma pretensão, quando eu estou para produzir o saber científico, de que este saber é universal. Ele vai ter que valer para todo o mundo, independente da região. Portanto, há uma intencionalidade inicial, original, na produção do saber e de uma validade e legitimação universal. O mito da objetividade é a ideia, segundo Basanti, de manter uma distância mental entre o sujeito e o objeto. do conhecimento. Ou seja, tem que se fazer o esforço para que o sujeito do conhecimento se desvista dos preconceitos e, em alguns casos, de valores para a produção do determinado conhecimento. Portanto, o conhecimento tem que ter uma... Tem que usar mesmo os termos do Maxwell, uma certa... a neutralidade exilógica. E o mito do classicismo é a difusão de forma sistemática que ele chama da ilusão de que a civilização e cultura modernas se espalham pelo mundo a partir de um determinado ponto. ... Neste caso, é a Europa. Ou seja, também é o ímpeto que nós temos de quando estamos com consciência de procurar a sua origem, de procurar onde é que ele teve o seu ponto maior de desenvolvimento. ... 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 melhor, talvez, é Sócrates, sim. Nunca seria, no contexto africano, um filósofo seria considerado como tal. Porque Sócrates dedicava-se, literalmente, a interpelar pessoas no mercado, mesmo dependendo dos seus afazeres, e a fazer perguntas incômodas, que incomodavam as pessoas. Ora, nós sabemos que isso, eticamente, não é bem-vindo. O que lhe interessa era o saber, o conhecimento. Então, o diógenes, este seria pior. O diógenes que fazia tudo à vista de todos. Tudo que são necessidades mais fundamentais, ele fazia na vista de todos, não tinha casa. Nesse contexto, ele é considerado numa cultura diferente, europeia, ou vamos dizer, nessa tradição grega e ocidental de filosofia, de filosofia, era considerada uma filosofia. Mas, no contexto africano, fazer tudo à vista de todos, seria um mínimo considerado um louco. Então, o local ali tem muita importância, eu estou ainda a referir o nome do site, mas esse exemplo no inteiro, como um local de reconhecimento inferior dos códigos, dos símbolos, dos paradigmas, etc., que depois vão confluir na produção científica. Então, o que está no mercado agora é a crítica da razão negra, a forma como ele começa, é interessante, eu digo assim, há um grande acontecimento que hoje os africanos estão a viver, que constitui o que ele chama de experiência fundamental da nossa época. E que essa experiência fundamental da nossa época, para ele, é que a Europa deixou de ser o centro da gravidade do mundo, e, portanto, o centro da produção de conhecimento. Mas, segundo a Chimbenb, este grande acontecimento, ou seja, a perca da paternidade da Europa, sobretudo o que fazemos, ainda não está suficientemente refletida na consciência de cientistas africanos, sobretudo na sua missão de produzir conhecimento. retomam essa tutoria, já por sua conta própria, por sua responsabilidade própria, nos seus programas de pesquisa e da produção de conhecimento. Ou seja, essa grande experiência, que é a perca da tutoria do Ocidente, ou da paternidade da Europa, na produção de conhecimento, ainda não está consciente nos intelectuais africanos, nos cientistas africanos. E, portanto, eles continuam, por sua conta própria, a ir buscar referências para a sua produção científica, não no local, mas referenciais ocidentais. Atenção, eu estou a traduzir o que Assante diz, não estou a dizer que é essa a minha opinião, está bom? Sente, que é importante, mas são os passos que eu disse. Eu vou vos poupar um pouco da descrição promenorizada dos mitos, mas eu queria chamar a atenção a um aspecto muito particular na questão daquele primeiro mito do Assante, do moleque Assante, que é de pretensão universalista. Portanto, essa intenção preconcebida de produzir interpretações científicas como se fossem universais ou universalizáveis, logo a partir. Ele diz que este mito tem duas características muito subtis, mas muito importantes para nós. Primeiro, quando os intelectuais africanos, neste caso, querem fazer ou produzir conhecimento, eles mostram-se incapazes de localizar os instrumentos analíticos que possam interpretar melhor a sua realidade cultural. Ou seja, quando nós vamos fazer uma pesquisa, acho que aqui estamos aqueles post-coloniais, não sei o quê, quando querem fazer pesquisa, o que é que a gente faz? Primeiro temos uma atividade que somos obrigados a ter, depois concebemos os instrumentos analíticos, e esses instrumentos analíticos são os que depois vamos aplicar para aferir a realidade. a realidade. Então, o que nos vai dizer é que este passo que parece pequeno é muito importante que esses instrumentos analíticos não sejam aferidos a partir de teorias, mas que sejam poder aferidos, localizarem, o que significa, não é bem adaptar, é aferi-los a partir do contexto cultural local. Normalmente, o que é que os trabalhos, o que é que a gente faz? Quando são trabalhos naturalmente, por exemplo, o San Luis, o que nós fazemos? Vimos para uma universidade europeia, lemos as teorias, e depois somos obrigados a ter os instrumentos de análise da realidade, voltamos para casa, vamos fazer, chamamos de trabalho em campo, do campo, e esse trabalho de campo tem que, em algum momento, estar em concordância com os instrumentos analíticos e assim se torna um trabalho racional, perspectivo, etc. Portanto, há uma incapacidade de localizar esses instrumentos de análise. Portanto, nós caímos nesse universalismo sem interrogarmos esses instrumentos para a análise da realidade local. O segundo elemento que eu queria aqui dizer, também na conta de Laçante, que é importante dentro desse ambiente do universalismo pertencioso, é a questão que ele chama de ritual de definição de conceitos. Portanto, a definição de conceitos é um ritual científico que todos nós conhecemos, que antes de fazer o trabalho tem que definir esses conceitos e que depois esses conceitos vão ajudar a explicar o trabalho e eu fico como todo o trabalho. Então, segundo ele, isto aqui construiu uma forma que a ciência moderna tem de construir conhecimentos que é uma espécie de auto-perpetuação e que acaba por se focar a emergência de outros discursos, principalmente dos discursos opostos. Ou seja, o conceito cria a ordem, a definição cria a ordem, cria hierarquias e exclui à partida aquelas posições que saem fora da ordem pré-estabelecida pela definição. A gente faz mais ainda o conceito. Ele controla o oposto criando as suas próprias margens opressoras e termina dizendo que é um ponto de extermínio de outras formas de conhecimento. tanto a obrigatoriedade de definir conceitos. Mas há possibilidade de outras formas de conhecimento entrar e ficarmos terminados. Se nós pensarmos em alguns conceitos modernos desse tipo democracia, vamos perceber que isso está aqui no princípio. Eu não vou aprofundar nos outros mitos, mas era para mim importante isso. Então, neste sentido, o Assante pensa ter deconstruído a ideia da ciência e, portanto, ter criado uma abertura epistemológica para que o outro sobressai como um produtor de conhecimento uma vez superado esses mitos. O Assante não esteve sozinho. Eu podia ter recorrido a outros, porque eu podia e tinha aqui exemplo também do Chekata Diop, um grande pensador africano, em que ele desafia principalmente o mito do classicismo do Assante, em que ele desafia a ideia de que a Grécia tem o berço do conhecimento científico ou da razão, mas que o Egito dedicou toda a sua vida a deconstruir essa ideia do classicismo grego ou ocidental também é uma possibilidade de fundamentação disto. Eu posso talvez rapidamente dizer um outro grande defensor do afrocentrismo que é o Teófilo Obenga, que chamou a isso a mania de voltarmos tudo para a Grécia e olharmos para a origem de todas as coisas na Grécia. Portanto, é possível descendrarmos a forma de fazermos a ciência sem voltarmos muito para esse termo a mania. Oh meu Deus! Rapidamente, o Oruca, portanto, para mim representou a construção de um sujeito que ele o que fez no fundo? Ele é muito conhecido pela chamada sagacidade filosófica. Mas, uma leitura mais atenta do Oruca, a sagacidade foi um meio que ele conseguiu, portanto, uma etiqueta que ele conseguiu para fazer passar a mensagem do fundo dele. E a mensagem que ele queria fazer passar construir aquilo que eu chamo de filosofia de mínimo. Em que consiste essa filosofia de mínimo? A filosofia de mínimo para o Oruca tem dois alicerces fundamentais. Ele lutou durante todo o seu tempo na construção de um conhecimento que é baseado, que tem como fundamento a intuição, o conceito de intuição. O conceito de intuição é fundamental para a construção de todo edifício epistemológico do Oruca. Ele achava que a intuição é o primeiro toque para a construção científica. Sem a intuição não era possível haver os passos subsequentes. Portanto, ele lutou para voltar a meter a intuição que estava fora da razão dentro dos escalões básicos da razão. E, mais do que isso, ele via esta como a primeira possibilidade de um diálogo intercultural a partir do qual todos os homens de todos os continentes construíram a ciência. E o segundo elemento importante do Oruca, que talvez pode-se conversar em uma altura, é o seu conceito de verdade. O seu conceito de verdade, e isso houve uma polêmica muito grande na filosofia africana, que é conhecida como o debate Oruca-Vireiro, quase grego, Oruca, que é o coelho sobre a verdade, o debate sobre a verdade. Enquanto que o Iredo dizia que a verdade é opinião, o Oruca-Vireiro, eu nasci à beira do Rio do Zambese, que é o maior Rio de Moçambique, que cruza Moçambique, e ele corta Moçambique, divide Moçambique em duas partes, pois as pontes sobre o Zambese são pontes de humildade, Então, lá há muitos corpudidos. E nós, quando eu era criança, era muito natural, e eu acredito, ainda hoje nisso, eu acreditava nisso, quando diziam que o corpudido do vizinho foi matar a minha criança ontem. Portanto, quando uma criança fosse levada no Rio por um corpudido, esse corpudido sempre pertencia a alguém. Então, toda a jurisprudência e o julgamento que as pessoas davam ao rio era a partir daí. Portanto, não havia corpudidos que não pertencessem a alguém, a não ser os errantes. Nós, na família, tínhamos o corpudido. Não sei se ainda existe mas o certo é que eu fui vacinado para não ser levado pelos corpudidos e acreditava que aquele corpudido que estava aí era nosso. Mas uma, o que é mais sério agora, é que uma acertação dessas não é científica tirada do contexto, mas naquele contexto ela é acreditável e todo o sistema de valores funciona em função desse tipo de acessões com muitos elementos metafísicos, enfim, como assim dizer. Portanto, isso era para explicar a questão da verdade contextual do e dizer que o que o Aluca faz no fundo com esta verdade contextual com o conceito de intuição imediato pelos seres é mesmo para mostrar a forma como o mundo, o sujeito local, o sujeito tradicional, ele constrói o seu conhecimento de uma outra forma. Portanto, essa é a possibilidade que eu coloco. Agora, eu não vou, talvez, entrar em um pormenor no ponto 4 que talvez constituiria o fundamento mas eu queria dizer que podem voltar a ler porque a partir daí eu reconstruo a ideia do intermundo como o elemento construtor do seu próprio conhecimento a partir de três passos epistemológicos que não vou aqui por causa de tempo. mas podem ler eu tenho dois livros um está na biblioteca aqui outro não está que tem um pormenor aquele é a filosofia africana em busca da intersubjetivação a última parte as pessoas não leem muito só nem as primeiras partes já aparei que as partes não leem mas lá estão bem descritos a forma como nós podemos recuperar esse sujeito que durante muito tempo foi periferizado considerado como tradicional não construtor do seu próprio conhecimento para e o outro livro é um livro muito pequenino que infelizmente esgotou que se chama Os Saberes Locais na Academia que eu fiz mesmo a pensar nesta problemática portanto o intermundo o que seria se me perguntassem nesta altura de campeonato o que é o intermundo eu diria assim que é aquele que está condenado pela sua especificidade histórica a construir o seu discurso a partir de uma posição relacional e não absolutista oferecida pela sua por um lado pela sua posição cultural mas em segundo lugar pela sua historicidade o que eu quero dizer com isso talvez terminar por aí é que o sujeito africano que vê as caravelas europeias a chegarem a partir a partir da terra firme ele também foi construindo o seu novo mundo a partir desta realidade histórica portanto tanto na escravatura assim como escravismo como se dizem os fatores brasileiros escravização escravização desculpem não chamamos a escravatura escravização tanto no colonialismo portanto ele não foi acompanhando sem construir o seu próprio mundo portanto essa historicidade de ter sido escravizado já agora não escravo de colonizado e hoje globalizado são os contextos de historicidade que fizeram com que o ter muito construísse o seu próprio discurso libertário então eu só talvez terminar com duas palavras dizendo o seguinte a minha pesquisa atual vai além desse processo de deconstrução de construção do mundo e da possibilidade metodológica atualmente o que eu estou a fazer de fato no estudo o livro que vai sair se tudo der certo que é dois meses é olhar para este sujeito construtor do seu saber portanto que chama um intermundo como ele a partir dessa posição interrelacional foi construindo o seu saber a partir da religião a partir da política e a partir da filosofia em relação à religião por exemplo nem sempre os missionários indígenas devem ser retratados como pessoas que estavam sempre entre dois mundos isto é uma retórica que nós fizemos até agora eles próprios foram capazes de construir um novo espaço de identidade que um autor africano chamou modern indigenity o que é diferente de vê-los como pessoas ambíguas pessoas duplamente discriminadas ou pessoas que viveram em dois mundos diferentes portanto a minha ideia é ultrapassarmos esta retórica de que Dubois impregnou e nós somos vítimas de Dubois de que o africano vive num mundo ambíguo em que ele quase que está refém destes dois mundos mas olhar para aquilo que constitui a sua forma de reagir e de construir um novo a partir se quiserem desta ambiguidade mas para mim a partir desses referenciais os locais são mais do que locais eles são transnacionais são universais vamos assim dizer então eu só estava a dar o exemplo da tese que estou a trabalhar nela a partir da religião mas também podemos mudar na política e finalmente na filosofia o mesmo referencial da produção de si mesmo talvez não encontramos nos sabores a partir dos sabores mas eu estou mais só na área do saber da produção de saberes muito muito desculpa de ter passado tempo mas são questões que eles deveriam falar a partir do ponto deste epistemológico e não da política das ciências como muitas vezes fazia mas No campo da história da antropologia, tenho muitos problemas sobre a tal questão do que é a cultura. A cultura, supostamente, é um conceito que todos nós partilhamos nas sortas macroconceitos que têm vindo cada vez mais a serem publicizados. Na medida em que eles vos são úteis para tentarmos fazer macro-representações, mas, ao mesmo tempo, são muito coromáticos, porque, a partir do momento em que nós começamos a refinar a nossa grilha olímpica e começamos, de facto, a diminuir a nossa escala e que, igual a quem ainda pensaram, os trabalhos de boa aventura sobre as transscalas, de facto, nós começamos a ver a complexidade aumentar e a nossa incapacidade de criar os tais macro-sujeitos que acabam por ser a tal figura de quem é este africano que nós estamos aqui a falar. E, de facto, depois, dependendo dos contextos onde nós estamos a perder, e também com o Lucas Teala que chamou a atenção, a genealogia dos filósofos, que nós temos discutido, nos últimos 40 ou 50 anos, e talvez de uma forma rápida e interessante, a crítica africana na sua diversidade tem vindo a reagir com as condições específicas de imposição colonial. Isto só para criar um bocado de debate sobre o Molefi, é que ele, de facto, discute a partir da condição específica da África Ocidental. E é o Castiano que falou aqui, muito rapidamente, da crítica de poder ao Lúcio que ele faz, e também é uma crítica muito forte feita a partir da África Oriental, que é mais a região onde a gente se situa. Neste caso, o Castiano é mais oriental que eu, porque ele é mais de cima que eu, eu sou mais de baixo, mas, quer dizer, o Oriente vai aumentando, daquela zona de descender, mais ao Oriente do Contínio. Mas o que nós estamos aqui, de facto, a querer dizer, é que a própria ideia de uma África fechada em ciclo, uma África negra é a própria ideia colonial. E é este debate que eu olhei hoje atrás por cima da minha experiência, porque teve a sua experiência de queniano, e que vai ter um grande impacto nos outros trabalhos que nos últimos 10 anos que nós temos vindo a observar, é em que, por exemplo, há uma reivindicação de uma apropriação, do que o Castiano falou aqui rapidinho, sobre a questão da religião, do aspecto religioso, mas que é, de facto, contextual e problemático, quando se começa a haver uma reivindicação de que, de facto, o cristianismo tem raízes africanas, e é preciso pensar nelas como uma forma de ser e estar do continente africano, e o Islão também. Então, há um trabalho que nós temos os dois estado a fazer uma certa diáloga sobre eles, sobre os intelectuais não-eurófobos, que é exatamente este diálogo em que, em primeiro lugar, coloca em cima da mesa a ideia de que há intelectuais negros, meio inéfica, que pensam como ocidentais. Isto é uma das condições que não os torna menos africanos, eles são africanos, e, portanto, traz para cima da mesa a ideia de que há uma versão de que isto é, que não nos torna menos ou mais, mostra a diversidade que o continente traz. Há uma outra escola que traz um debate muito interessante, que procura mostrar-lhe daí a importância da história, que grande parte das reivindicidades, chamada filosofia grega, estão, de facto, do outro lado do Mediterrâneo, tem a sua origem no Egito, etc. Isto também é parte da trajetória histórica do continente africano. E, finalmente, a tal ideia de que é possível filosofar a partir de outros referenciais linguísticos e abstentos, pelo caso do islâmico, e o que é que isto significa quando nós estamos, de facto, a pensar em graduais, e aqui seria importante revisitar as escolas de filosofia de al azar, de cultura, etc., porque são escolas de filosofia que estão presentes, e continuam algumas delas a funcionar até hoje, e que, muitas vezes, quando nós pensamos na universidade, achamos que a universidade é um produto ocidental, é um produto de uma determinada trajetória acadêmica, e é isto tudo que nós, no CES, temos vindo a pensar e a refletir sobre ela, e, por isto, alguns comentários sobre esta palestra excelente do Castiano, nos permitem a pensar, de facto, sobre o que é que é esta ideia de africanidade, e, portanto, de um sujeito que, afinal, é sujeito, de um objeto que, afinal, são sujeitos por aí. Portanto, a problematicidade, como nós dizemos que há um pensamento africano, quando ele, de facto, é construtido por sujeitos, e a ideia do sujeito expolectivo, que é uma ideia ela própria, característica e, proporcionada a determinada trajetória histórica do continente, que começa, a partir dos anos 70, a ser altamente problematizada e pluralizada, a partir dos vários contextos. Portanto, esta ideia que, às vezes, é preciso, nós vemos os debates filosóficos no continente africano, parte desta genealogia refletiva, que tem vários debates, como, por exemplo, o debate entre o Untucci e o Eredo, entre o Eredo e o Oroca, e, portanto, se vai mostrando esta riqueza e esta reflexividade que aqui está. E, ao mesmo tempo, esta excelente provocação que eu quero-te mostrar, sobre, de facto, o que é que é um diálogo intercultural, com o que nós temos, são sujeitos de enunciação, com grandes trajetórias históricas, com grandes experiências de vida. Aqui, talvez, por causa das currículas e dos sabores, nós tínhamos uma posição muito distinta. Eu defendo que a globalização começa no Ímica há muito tempo. Há uma globalização de saberes e de sabores, que, de facto, na África Ocidental passa a margem. E muitos dos filósofos que vão iniciar a reflexão africana são filósofos treinados, professores da África Ocidental, são da zona de Portugal, Malia, etc., sobre a influência francesa. E, portanto, eles próprios são locais na sua forma de introduzir a filosofia africana. A morte do mundo é que eles têm. E, quando nós saltamos para o outro lado, de facto, há aqui um outro contexto, uma outra problemática que importa ter intenção. E aí, a minha convocação me cabe naquela ideia de um cosmopolitismo local, que é ao mesmo tempo local, mas que dialoga com outras formas e que, talvez, tenha a sua exposição muito interessante nesta cultura, que é uma cultura que nós estamos muito habituados a pensar que as culturas todas têm de ser nacionais. E eu acho que o desafio Soleil é um desafio interessante. Porque o desafio Soleil, só para acabar do ponto de vista linguístico, é uma cultura sem Estado, é uma cultura sem nação, é uma cultura franca, um espaço franco, um espaço de contato. E isto obriga-me muitas vezes a pensar se, de facto, nós gostamos muitas vezes a usar esta vez demasiado moderna, de nação, de Estado-nação, para traduzir tudo no espaço nacional. E até quando, tu trazes para a discussão, isto não são contatos, não são contaminações permanentes, não naquele sentido que o Baba trata, mas num sentido de contaminação e de diálogo intercultural, como o Boa Ventura tem vindo a problematizar, como um diálogo de iguais, em que se traduzem uns para os outros, a partir dos olhos e das perspectivas distintas, e não de um aconchegado da diversidade, a um modelo que já está modificado. Estas são algumas das provocações que a tua apresentação me suscitou, mas eu ouviria agora o debate porque tenho a certeza de que haverá muitas ideias, muitas provocações a serem enfrentadas. e não se sintam obrigados a perguntar, porque eu vou ficar contente também. Mas tenho a certeza que abraço. Mas eu esqueci de dizer que tive imenso prazer com a presença do professor Valdeiro. de uma hora. De uma hora. De uma hora. Obrigado. Você deve começar por a oração? Sim, uma volta. Uma. 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 do diálogo em rede cultural e quando falava disso, levando essa problemática de saber-se dos sujeitos, quando o diálogo representa o sentido de si dele, ou representa a cultura a qual ele pertence, ou representa a coletividade dos sujeitos que pertencem a esse culto. A questão seria de saber qual seria o diálogo, em conta que o sujeito é, de alguma forma, o seu sentido dentro da humanidade. Se falarem, por exemplo, ele disse aqui que não é bom, a pessoa é pessoa para os outros. Mas qual seria o ideal aqui? Qual seria o ideal o sujeito representante? E uma outra questão, o senhor já contando a segurança da Brumeira, disse igualmente que um dos grupos, uma das especificidades, que mandou, quando procurava sistematizar os saberes recolhidos para envergar o nosso grupo, foi o fato de serem anónimas. A questão seria, quando seria, então, o real problema? A necessidade de identificação dos sujeitos, dos cultores, desse saber, não é, então, portanto, não é um pressuposto ocidental que se calasse com dificuldades para seguir para podermos termos a validação do nosso procedimento. não será que o fato de tanto existir a identificação dos sujeitos futuros para falar, por exemplo, das patrineses, do conhecimento ocidental que este tem, como eu ia dizer, protagonismo relativamente ao sujeito do sul. Acho que seria a questão. Obrigada. Mais questões? Mais duas horas? Que a gente ajude. Já. Hoje é, às ou menos, mundialmente, no centro de termos. Boa vez. Vocês vieram aqui para me fritar. para me fritar. Vocês viram para me fritar monjeiro? Não? Vou para ser cristiano e os termos da sua alma e algumas expressões chamaram-me a atenção. Estou para a coleta ou não? Meu nome é Jafar. É Jafar. Você está na cidade pedagógica? Ah, está muito bem. Sou da mesma família, mas eu estou mais na loja do norte de Missandia. Eu sou cristiano, do norte de Missandia. Eu sou quadros teóricos ocidentais e apresenta como uma alternativa intermútuo, tanto como uma alternativa para esse, digamos, para o conhecimento de liberdade, a construção do conhecimento de liberdade, tanto de um africano que viveu escravizado, viveu colonizado, agora globalizado, como disse. A minha questão seria se esta ideia, que eu considero muito boa, se gostaria alimentada no livro, como está, ou isso poderia, no futuro, alterar aquilo que são os currículas, para também, a partir da base em que pessoas começarem a pensar nesta perspectiva de professor conhecimento, usando tanto o quadro local, o potencial local. Obrigado. A minha vai um pouco nesse mesmo sentido. Pode se apresentar? Posso, claro. Eu sou o Luiz da Universidade Federal de São Carlos, e estou aqui no SES como investigador convidado. uma colega lá da Universidade Federal de São Carlos, professora Petronilha, ela realizou o estudo de pós-doutorado dela em África do Sul. E, recentemente, ela contou uma história, um pouco antes até de eu vir aqui para o SES, a respeito de quando estava lá fazendo a investigação dela, e visitando alguns povos com língua no inglês, enfim, com língua local, e junto a uma tradutora, porque ela evidentemente não tinha condições de compreender a língua local, a única expressão que ela compreendia quando a pessoa lhe falava sem necessitar da tradução, era education, o que despertou algumas coisas a ela. Que a expressão educação, não havia uma tradução para aquela língua local, e quando a pessoa usava a expressão educação, estava se referindo ao que nós podemos chamar de educação escolar. nós percebemos que nas escolas do Brasil, e tive a oportunidade de visitar algumas também em Moçambique, quando estive lá, que há uma distância bastante grande da educação escolar, dos valores correntes, dos conhecimentos correntes e válidos que existem nas diferentes comunidades, culturas, que existem nas diferentes culturas, e até dando alguns exemplos da área que nós somos originários, que é a área de educação física, enfim, nós temos na escola, na educação escolar, na educação física em particular, a presença de esportes como handbol, basquete-bol, e poderíamos dar outros exemplos de outras áreas seguramente, mas os conhecimentos das comunidades, e essas comunidades não vêem seu conhecimento representado na escola ou na educação escolar. quais caminhos que são possíveis com esse histórico da educação, da educação escolar, a partir das ideias que está apresentando de intermuntura. em Moçambique, agora em Moçambique, portanto, que são as comunidades que têm nascos melhorados, e aí na educação escolar são os animais, e, obviamente, com esses rumores e todas são as comunidades, e as comunidades que têm nascos maiores, e deles, e, se insecittываетes as comunidades, estes e que estão mortas, e todos são os alunos e jegueiros, para vocês. Não te pergunto a resposta, mas enfim. Algum assistidor tem que... Olha, uma bota. É o seguinte. Qual seria o ideálogo do sujeito, no diálogo intercultural? E se buscar o sujeito, ou a necessidade de buscar o sujeito por trás dos saberes anônimos, não é, de facto, um retorno à ciência ocidental, não é provocado por esta necessidade. Eu acho que por trás disso está uma coisa que eu não sei se não disse claramente ou deixei transparecer, mas que não é bem isso que eu tenho como perspectiva. Eu quero dizer assim, claro, não estou contra o conhecimento universal, acidental, ou etc. Eu penso que ele é necessário e revolucionou universal, neste caso. Portanto, não se trata de estar contra. Aqui, para mim, a questão fundamental trata-se de que o conhecimento que entra na escola, ele tenha legitimação num processo de coexistência pacífica, mas de uma coexistência argumentativa. Ou seja, o processo de, entre aspas, integração do conhecimento local, na escola, tem que ser acompanhado por uma eficiência argumentativa, a partir próprio da forma de como nós construímos o currículo. O que eu quero dizer com isso? A eficiência argumentativa, no fundo, é que, tratando-se, mesmo e sobretudo, de um conhecimento como tudo se este comunitário, ou se quisermos tradicional ou local, ele, o selo, não ganha o direito, só por isso, de ser ensinado. Eu vou te dar um exemplo. Quando nós recolhemos os tabeles, uma das coisas que os pais queriam mesmo, é que nós impuséssemos nos currículos, a forma como se tratam algumas doenças. Aquilo era muito importante para eles. Uma delas é que, eu tenho vários exemplos, um deles é que, a papaiera, serve para tratar o conjunto de vidas. E é um conhecimento muito popular, aquele líquido da papai. Então, seria caricato, um professor, chegar, e ensinar que, aquele líquido, o leite, da papaiera, dá para curar o conjunto de vidas, porque os alunos iriam sair, e começaram a pôr aqui nos olhos. Então, o fato de ser um conhecimento popular, estou a exagerar, ele não significa que, a partir disto, o comunitário ganha a legitimidade de entrar na escola. É preciso que haja, como eu disse, um diálogo argumentativo nisso. Preciso que se legitime como tal. É preciso que passe por um crivo da sua própria legitimidade. E este crivo, socialmente, em Moçambique, foi feito porque formaram-se comissões locais que analisavam se isso devia ou não, que eu não estive de acordo com os critérios, mas, de qualquer forma, acho que encontrou-se uma forma de que estes saberes não vão assim para a escola. Então, para mim, não é uma questão, vamos assim dizer, de fato, de ser local, de fato, de ser comunitário. Portanto, temos que desmistificar este conhecimento, temos que tirá-lo da sua mística, tirá-lo daquilo que aconteceu, que é, como é que eu ia dizer, como se fosse um folclore, um conhecimento folclórico para meter-nos por isso. Então, nesta perspectiva, eu não acho que seja um retorno ir procurar, como é que eu ia dizer, a ciência ocidental, se nós procuramos o sujeito por trás disso. Pelo contrário, para mim, é muito importante que, na busca desse conhecimento para a intervenção, que o sujeito desse conhecimento apareça como o produtor. Isso faz parte, também, de uma forma de valorização das pessoas que detêm este conhecimento. Você pode ter isso na medicina, pode ser isso na oratura, não pode ser literatura local, mas na oratura, é importante que as pessoas que detêm esse conhecimento vão à escola e transmitam esse conhecimento, claro, num quadro institucionalmente bem estabelecido e legitimado. Um pouco tipo universidades populares, mas nós devíamos fazer mais universidades sociais, nós devíamos fazer mais livro das escolas. Eu acho que esse sujeito assim não representa a cultura e não devíamos confundir com a representação da cultura. Acho que ele pode ser chamado ao diálogo a partir desta qualidade, mas nós temos que ter a atenção de que esse sujeito ele representa aquilo que é a sua subjetividade, aquilo que ele constrói, a partir, é claro, do meio cultural determinado. o que tu disseres e eu dissermos em relação a uma coisa do mundo, o nosso meio cultural, pode ser diferente. E, aliás, essa é a imagem que a antropologia colonial, a prática da antropologia colonial conseguiu infiltrar no mundo a ideia do unanimismo. eu tenho reparado muitas das vezes quando há matrimônios, os velhos quando entram dentro de casa para resolver alguns problemas, eles saem como se tivessem todos de acordo sobre o processo de um matrimônio. Mas, quando você assiste ao processo de debate lá dentro, vai ver que há sempre diversas opiniões, nem todos são nada, mas de como isso deve fazer. dos procedimentos, das ideias, etc. Portanto, há um debate que se faz, há uma individualização das ideias que faz e que é importante que nós damos conta disso. Há relações de poderes também das culturas que é importante que eles saiam. Portanto, eu cada vez mais acho que esse sujeito representa a produção do seu conhecimento e é claro, a parte do internamento negro. quando já falo, eu não percebi bem a tua pergunta. A tua pergunta é se o intermonto, essa ideia do intermonto não estaria só limitada ao livro, ao currículo. É isso? Como é que passa para a prática? Então, como é que isso faz? Traduzes do teu livro, das tua reforções, como uma prática de pedagógica? De alguma forma alegante, eu diria que isso deixa os pedagógicos. eu só posso aqui começar a construir uma coisa, não tenho respostas, mas eu percebo o papel da filosofia de chamar a atenção para esses assuntos. É claro que se pode sujar as mãos e entrar nestes detalhes. É claro que eu pensei sobre isso. mas uma das ideias que eu comecei a explorar é uma mudança das disciplinas. O nome. Por exemplo, a disciplina de Educação Física para voltar à Educação Física. Já há uma proposta muito antiga que sempre recua que devia ser ritmo e dança. Porque a criança faz a sua educação física dentro mais da dança do que do desporto. Desporto entendido na sua função formal. Portanto, quando brinca, quando dança, etc., tudo que está à volta da sua corporidade. é mais antipersonal. Agora, mas isso deixa para os pedagogos. Tu és das pedagogias, das psicologias. Não. Não. Isso chama-se de safudir a água do capó. Não. é que não tem instrumentos mesmo para responder como é que vai fazer isso. Luiz, acho que eu já respondi em parte da questão. Que caminhos para entrar para a escola? Eu acho que Moçambique fez um passo que não conseguiu consolidar na área da educação. Foi, em 2003, ter formalmente dedicado 20% do tempo do currículo do que ensina na escola para o conhecimento comunitário, local, indígena, e hoje, para dizer, isto é uma conquista que, infelizmente, não foi seguida por um trabalho pedológico, da concepção didática que isso significa, etc. Quem falhou, de facto, são os educadores. A vontade política ainda teve lá e ainda estava nós que devemos agora preencher esse espaço foi dado. Então, o primeiro preenchimento que foi feito foi em 2005 e 2006, que é a construção dessas bruxuras do currículo local, que são um catálogo de saberes. Mas faltou o passo seguinte, como é que o professor vai pegar esse catálogo de saberes e pôr em prática para ensinar os alunos. Então, isto é o passo que esta revolução educativa já falhou, ou está a falhar e vai falhar. Portanto, faz o passo e a gente faz. mais? Eu gostei muito de ouvir ao longo do José Castiano, soube-me a pouco a primeira intervenção e, como agora das perguntas, até gostei do José Castiano, porque eu podia ouvir mais do José Castiano, e não Bolef e Azante. Porquê? O mundo é pequeno. Eu, em agosto, estive em agosto em julho, partilhei exatamente uma mesa com o Bolef e Azante e com a professora Petrolina de São Carlos na Associação Abrilhada de Administração e Educação. E era um painel em que estávamos a discutir a interculturalidade e realmente foi um motivo de certo de vermos as diferentes que têm não. Eu acho que o Mano Refezade, que é um professor dos Estados Unidos, muitos outros, e eu tenho grande respeito que há todos que têm um bom diabo com ele. Só que eu acho que quer ele, quer eu, quer a Lara, quer muitos outros, estamos numa fase que só as próximas gerações falam superar. Porque estamos ainda nas fases dos centrâmbitos Eu peço que esta fase terá que ser ultrapassada, porque, se não for ultrapassada, nós estamos, que é o grande problema de bola F.A.Z, e o último livro que eu tenho é que a gente é que a gente tem que ter uma perspectiva africana para criar um relativismo cultural, quer dizer, esse problema existiu praticamente desde milénios, em toda a discussão, não é? Portanto, a gente tem que saber uma perspectiva africana para criar um relativismo cultural, onde é que a gente pode avançar nos diálogos, nas culturas, porque, como digo, muitas dessas críticas, do universalismo, que as conhecem o nosso trabalho para efeitos, desde os anos 80, essa questão tem estado muito presente. Portanto, se nós não fizermos isto, nós vamos continuar exatamente na questão dos estereótipos e dos contraestereótipos, que é, por exemplo, esta divisão por continentes e, Castilhano disse várias vezes, África, Áfrico-Africano, arquitetura tipicamente africana, a Paula Penenese já pôs em causa isso. O professor Mogou Ramosa da África do Sul, que é um dos grandes filósofos africanos para mim, e um grande amigo, tem escrito, e está isso na minha conversa, eu escrevo África sobre o contexto. A palavra África sobre o contexto. Eu penso que qualquer afrodescendente ou qualquer indígena da América Latina só pode escrever América Latina sobre o contexto. porque o adjetivo latino está-lhes a tirar todas as outras, digamos, origens culturais que podem ter, não é? Portanto, como é que a gente vai criar a possibilidade de diálogos interculturais como alternativa à guerra, basicamente é isso, é a alternativa à guerra, é a destruição, nós estamos a ver hoje em dia, sem admitindo, partindo obviamente das diferenças, partindo das centricidades para outras coisas que estiverem. Eu penso que não só para passarmos esses problemas, e isto agora tornou-se claro com os diálogos, é que eu vejo que é sobretudo, não é possível teorizar o baseado sobre isto, porque os contextos em que estas coisas ocorrem têm que ser contextos, todos eles, da praxis, isto é, eu identifico, desde o 4, a praxis educativa, a praxis política, a praxis jurídica, a praxis médica, por exemplo. Em qualquer destes contextos, há várias possibilidades de diálogos, de interações, e cada um deles levante a problemas diferentes. Eu, por exemplo, a minha experiência, que não é da educação, apesar de uma instituição educativa, dos diálogos, do que eu chamo de ecologia de saberes e das hipostumas do sul, como nós por aqui o resignamos, é fundamental na área política. E a gente sabe muito bem como é que estas coisas se fazem, o que é que cada conceito, cada discussão, até onde conduz, que aliás vamos ter se usarmos este conceito, que adversários vamos ter se usarmos este outro, porque é que este adversário que te formulas assim e não é o meu adversário, porque é que te falas dos direitos humanos, eu tenho que falar da dignidade, como eu tenho muitas vezes a frente, e muitas outras questões que nós discutimos. E estamos sempre a discutir-se estratégicamente, a evolução do resultado, é pragmático. A educação também o será. E cada um destes campos, cada um destes campos, levanta problemas específicos. Quando é, por exemplo, na educação um grande problema, é que a discussão é completamente enviesada, porque a própria escola em constro, enquanto instituição, é totalmente estranha a outras culturas, senão as culturas aerocêntricas. Porque a escola é a capacidade de passar as pessoas um tempo da sua vida numa prática chamada educativa, que é diferente de todas as outras, tal e igual como a prática de conhecimento é diferente de todas as outras, e está separada. Portanto, trazer o saber local para dentro da escola, não é, é dar veneno ao conhecimento local, obviamente. É procurar dar um vírus que o destrua. O que deveria ser é que a escola seria autodestruída para captar o conhecimento local. E muitas experiências daquelas que eu conheço, é que realmente, nessas universidades populares, outras escolas populares, outros estudantes vão para as suas comunidades trabalhar, ficam na escola a estudar saber local. Saber local na escola não parece que seja possível, com toda a franqueza, não é? Na política é a mesma coisa, depende dos contextos institucionais em que a gente está. na rua, na Aldo, no Parlamento, na discussão política, no Partido, as prontas instituições nos condicionam muitas vezes, não é? Portanto, pois aqui não. Portanto, quando eu vi a tua apresentação, o que eu pensei? Pensei que realmente, para não cairmos exatamente neste tipo de discussão, que já vem tendo sido uma discussão bastante batida, e que realmente a gente choca sempre de estar a falar na África subsaariana, e eu estou sempre a falar no Maghreb, estou sempre a pensar no Egito, estou sempre a falar no Marrocos. Se por acaso o colega estiver a falar do Marrocos, da Argélia, do Egito, eu estou sempre a pensar na África subsaariana, e do Ocidente para o Oriente. E na Europa seria a mesma coisa. Então, um dos grandes problemas que a gente tem aqui, com o pensamento descolonial, é que ele essencializa a Europa como se fosse uma coisa única, nada disso, mas a gente está mesmo a ver, não é? Portanto, eu pensei que era o seguinte, quer dizer, para mim, nos meus diálogos com os colegas africanos, em que a gente valora por igual o trabalho de cada um deles e procura entraram na cabeça do outro, na medida que é possível, em que iniciamos um diálogo. O que é que há aqui? E eu realmente, o ponto da Comunicura não sei mais isso, foi nas conversas preparatórias da conversa do mundo, como o Goro Ramos, é, por um lado, a hipotologia. Eu penso que qualquer hipotologia conduza a um monte de hipotologia. E, portanto, qualquer política de conhecimento é uma política de sede. Algumas regiões da África, de diferentes maneiras, dão uma ontologia tripartida, que é muito mais rica que a ontologia, pode que era o centro. E, portanto, a questão da subjetividade, pois, quer dizer, o ancestro é um sujeito, apesar de não estar vivo, mas está vivo. O que é a vida e a morte? Quem é que está presente? Nas gerações futuras são sujeitos ou não são? Portanto, a questão da subjetividade o torna-se muito mais complicada. O que é que tem a vida e a vida é um sujeito, é o que tem a vida, é o que tem a vida e a vida. traz dentro de si uma ética. Porquê? Porque se eu sou o que tu és, e eu não sou pensável sem a tua existência, então, fundamentalmente, esta relação oncológica de inter-ser, basicamente que é a redução do inter-mútua por uma palavra, digamos, familiaridade, mas para dizer o inter-ser, aliás, inclusivamente até o próprio Ébica também refere, mas para entender outras coisas, esse inter-ser convoca uma ética de cuidado. Porque se eu não quero ser autodestrutivo, não te posso destruir a ti, porque eu sou do que tu és. E, portanto, isto imediatamente traz uma ética de cuidado, que é exatamente o oposto da ética capitalista. Porque a ética, para eu ser, é preciso que eu tenha dica isso. É a ética colonial, para eu ser colonizador, é preciso que eu descolonizar, para eu ser superior, tens de ser inferior, porque o seu verdadeiro homem, tens de ser uma mulher e inferior. Portanto, eu acho que o contributo que nós podemos, em cada um destes contextos, o político, o jurídico, o médico, pelo menos somente sei que eu tenho andado um bocado, sei que é na política que eu me sento mais, e não tanto na educação. O que é importante no diálogo é que o contributo é que tu trazes, o contributo específico é que tu trazes, e que cada parte traz, e eu penso que exatamente a partir do teu trabalho, que é um trabalho excelente, que desde vindo a fazer, o que é novo é esta relação. O que é comum não é um conteúdo, não é novo, porque a gente encontra noutras culturas, mas é muito mais forte, porque é muito mais íntegro, é a relação de uma diferente ontologia, como ela condiciona a uma outra estomologia, e esta condiciona uma outra ética. E aqui sim encontramos força, para podermos juntos lutar contra coisas em que estamos em comum. Por exemplo, uma luta anticolonialista, uma luta antipatriarcal. A partir das nossas diferentes valências, a gente pode fazer isso. E a autoestima do ser que tu és, é que realmente o contributo que tu trazes é absolutamente fundamental. Não é o... Começa por ser o teu contributo, mas ele só será verdadeiramente fértil se for também meu contributo, se for meu. E é aqui que eu procuro a articulação política com os movimentos sociais. Isto é, enquanto a luta dos cartoneses não for uma luta das mulheres, não for uma luta do LGBT, e vice-versa, obviamente, nós não conseguimos avançar nas lutas. Não conseguimos criar massa crítica que destrua este sistema que nos está a destruir a vida e a natureza. portanto, para mim, é exatamente esse elemento de uma apologia ética que nos faz produzir isto, sempre com a ideia de que, no fundo, a nossa diversidade junta-se para certos objetivos, em que, interculturalmente, nós não precisamos chamar de socialismo, ou que seja, se calhar, muitas vezes, unimos-nos por aquilo a que estamos contra e não propriamente por aquilo a que estamos a favor. mas, é um começo. É por aí que eu penso, e acho que, foi um ótimo, a maneira como tu tens vindo a fazer o teu trabalho, hoje, por uma questão de tempo, por aí simplesmente, e assustaste-te, nunca se segue à risca a coordenadora de um seminário. Ela disse que um quarto de hora é que tu cumpriste 10 minutos, quer dizer, não podias ter ficado mais de um quarto de hora. Isso é tudo negociado. Ela intimidou-te, descusadamente, podias ter ficado mais de meia hora, que a gente estava aqui, perfeitamente, a querer ouvir. Mas, e também, que uma discussão, eu penso que já começámos a separecer. Mas, custa muito. E posso acrescentar uma coisa, que eu acho que há aqui um problema, nestas questões, em que, nós nos colocamos de formas distintas. Só para fazer um comentário, ou de algo nisso, é que nós não somos línguas locais, nós somos línguas nacionais. Quer dizer, há aqui um problema sério das línguas nacionais. Em grande parte da África Austral, à qual nós pertencemos, há uma política de ensino primário das línguas nacionais. Em línguas nacionais, e há a assunção de que as línguas nacionais são parte da cultura nacional. Portanto, isto tem sido uma política problemática, mas isto está a funcionar nos últimos, talvez o que as questões falam melhor as implicações. que isto tem. Mas, ao mesmo tempo, mostra como há determinado tipo de conflitos que acontecem nas línguas externas ao continente, mas que nas línguas internas não acontecem. Eu até costumo contar uma história, que é uma história meio altusa, em que eu estava numa, eu trabalhei durante vários anos com os médicos tradicionais, chamados por André, que sempre são dígios, e uma vez, tive que fazer uma tradução em que eu estava a dizer que a medicina roubava a medicina. e, portanto, quando eu quis usar as palavras só em Xangã, nada daquilo fazia sentido, porque eu estava a usar apenas a linguagem local, portanto, eu tive de usar a medicina, a biomedicina, a medicina tradicional, a medicina oficial, roubou os saberes dos, das outras coletividades, das outras sociedades, mas, de outra forma, não se entendia, porque senão, naquele contexto, o conflito entre conhecimentos e as hierarquias não estão presentes. Portanto, é preciso nós termos muito bem contextualizar o que é que é interpretado por, porque, muitas vezes, aquilo que nos parece ser um sujeito coletivo e que é partilhado por todos, de facto, tem um sentido muito próprio. Por exemplo, no contexto moçanicano, para dar um exemplo, o conceito de cultura tradicional refere-se quase que única e exclusivamente à música, porque foi a maneira como localmente foi interpretada um conceito de comunhão. Portanto, não esteja ao aspecto de que a cultura tradicional seja tudo. Não, cultura tradicional para as pessoas, quando a gente fala, mas então na cultura tradicional. Falamos de música. Dança. Dança. O resto é o mundo do presente. Portanto, nós temos de ter muita sensibilidade no diálogo, porque aquilo que eu penso... Aliás, a tradução do Ministério da Cultura é o Ministério da Dança. O Ministério da Dança, é. Em dois locais. É problemático, é preciso saber o que é que o outro lado está. Há sempre um problema entre o emissor e o receptor. É que o receptor, muitas vezes, nós não controlamos. Quando não o conhecemos, e só para explicar a questão da educação, education, muitas vezes, é educação formal. Por exemplo, nós temos um grande problema em aceitar que as madraças são locais de ensino. E há N madraças, N escolas associadas às igrejas, onde as pessoas também aprendem. Mas isto é considerado ensino privado em outras portas. Portanto, há aqui um problema sobre a tradução, mesmo nas línguas oficiais, que é uma questão da implicação da interferência colonial, que continuou presente e que marcou estes trajetos. E a gente depois não está a falar com a mesma coisa. que não está a falar sobre a tradução, mas não está a tradução. na tua classificação eu ia trocar o homem da dito ia sobrepor ou considerar esse juridicativo mais como justiça como o conceito de justiça lá atrás porque a partir dessa ontologia pode-se muito bem desafiar os atuais modelos de justiça, tanto como justiça juridicativa, mas também justiça em tanto que social mas sentido e depois é preciso também ver a curiosidade, é interessante a aposta do debate é isso mesmo é depois o conceito, o próprio conceito de justiça, de saber como é que ela se nomeia um dos grandes debates aliás, da antropologia dos anos 60, foi exatamente dizer-se a palavra direito que estava tudo atrás da resolução dos conflitos era utilizável ou não e para alguns essa palavra direito a palavra justiça não era o que havia era a possibilidade das pessoas confusões resolverem problemas confusões como é que isso depois se chamava direito porque quem tem que ganhar de uma cultura não certa e com o direito de educar que havia uma norma e que havia uma referência resolvida é muito difícil e claro se depois fosse se desenvolver no ponto e pouco hoje a gente fala que é o mesmo no contexto do que a gente tem visto nas nossas questões em Moçambique Angola e enquanto a gente tem que ganhar aquela vida é 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 eu estava para confirmar que, por exemplo, as astros de como a justiça nos comprometida no seu paradigma restaurativo. Como tal como foi praticada na África do Sul, pode constituir, a partir dessa monologia de base, um modelo global, como dizem-se, de posicionar as relações e, por exemplo, eu estou só a confirmar isso que a partir da monologia pode, no fato, trabalhar em uma posição específica na África. Agora, em relação a línguas, eu esqueci de dizer sobre a educação, por responder essa questão. Na tradução, nas línguas locais, há a possibilidade de diferenciar entre educação formal e educação em termos de valores. Há termos diferentes. Naquele estudo, naquele livro que fiz com Viedras, ele aponta com muita clareza isso, essa diferenciação. E, a partir dele, a crítica que se pode fazer é que essa educação é muito formal, mas não leva a valores humanos, ao humanismo. É só concentrada no conhecimento. Mas as crianças, quando saem, formam-se o mesmo mecânico, mas esse mecânico que se forma agora rouba, os carros, o outro, que se formava a partir da língua, não roubava, como dizem-se. Portanto, se mostra que o valor é muito importante. Essa é a grande crítica que se nós fizermos uma pesquisa entre aspas e locais, é do que a sociedade tradicional dirige à educação formal. Porque a educação formal, ainda reportando no Viegas, diz que ela começava por inculcar valores e depois dava-te o saber fazer. o saber ser era muito mais importante. Começava por educar-te como mulher, podemos discutir se é correto ou não, mas qual é o teu papel e lugar como mulher e como é que deve respeitar a outra, neste caso o outro é o marido, e também como é que o homem pode respeitar a mulher, deve respeitar a mulher, o que é que significa isso. Portanto, enculcava-se valores. Só depois disso, é que te ensinavam a fazer as todas as armadilhas, a ser sei lá, construtor de casas, a ser especialista na cobertura, etc. Agora, a educação formal, inverteu os termos, portanto, é conhecimento, conhecimento desvestido dos valores. Mas é só para responder que existe na linguagem local, esta grande distinção que existe também em outros países. Meu nome é João Luiz, sou doutorando em geografia no estado de Estadual com a nossa e fazendo seu bicho aqui com vocês. Eu participei de um seminário de um grupo e eu acho que eu queria colocar um debate que achei que foi interessante que eu fico com a ideia de que eu sou do que nós somos e essa carga extra que tem nessa educação. O que me surpreendeu é que nesse debate a gente estava discutindo a questão da felicidade. E a gente trouxe à tona o conceito de Ubuntu quanto contra acordo com o conceito do individualismo que é um conceito hegemônico no ocidente e que obviamente para o Ubuntu não há condição de ter uma felicidade se você não tem essa felicidade do ponto de vista da coletividade que é possível o conceito de ser feliz individualmente. E eu sei que nessa discussão surge a discussão dos gregos porque daí se pega Aristóteles e ele traz o conceito de Begum na república e na verdade o que Aristóteles fala com o concentrado do conceito de Begum justamente isso é de que não há para Aristóteles condição de que tenha uma felicidade individual que essa felicidade só vai se construir com a efetividade do Begum. O que é interessante é que nesse debate essa contraposição entre uma filosofia ocidental e uma filosofia africana ela tem ela vai ter coisas em comum porque você não pode colocar toda a filosofia ocidental dentro de um pacote ela tem uma evolução histórica então nesse aspecto que a gente chegou a concluir que existia muito do Begum na filosofia ocidental pelo menos na filosofia aristotélica que também teve uma importância dentro de outro contexto e que vai de encontro aquela afirmativa cartesiana eu penso eu sou porque penso porque não existo é aquela que é a construção do individualismo eu queria que se colocasse esse diálogo o que você acha desse diálogo o que você acha que o diálogo entre esses conceitos se isso é possível ou como é que a gente tem que travar esse debate acho que eu tenho uma bota que é especialista não sei não sei não sei não se tiveram um pouco de complicidade já sabem que você pode me ver acho que você me que eu parei resolver o senhor acabou fazendo uma provocação a nós pedagogos que eu me padre o senhor o nome é Cláudio também pode vir no programa do doutoramento Sandwich o senhor fala muito ao ouvi-lo falar um pouco das práticas e contextos locais de diálogo entre as culturas locais e como é que elas se materializam se não tem um mais adequado seria esse mas como é que elas entram dentro de um contexto de educação formal e quando eu trabalhei também no mestrado com comunidades tradicionais locais porque eu pesquiso uma comunidade que vão rolar e aproximou a minha cidade e uma das coisas que já era latente observava mas era a dificuldade de que havia uma riqueza de culturas tradicionais no topo da escola e no topo da escola que separasse a escola a escola formal da comunidade porque ela inclusive foi construída pela própria comunidade uma comunidade de negros mas não se tornou uma escola para negro vamos dizer assim esse seria o próximo momento da criação e aí também me retomou um pouco daquilo que foi trabalho quando ele trabalhava com a perspectiva de uma educação como prática para a libertação ou seja a ação cultural de processo educativo e como que os processos de formação planejamento do que ele chamava de planejamento ascendente a partir das culturas vocais poderiam se tornar um saber escolar um saber dentro dos contextos da escola e ali eu gostaria que o senhor falasse no início da sua fala o senhor falou a respeito da pesquisa educacional que foi desenvolvida o que penso eu parece-me que é como uma proposta de perceber esses saberes locais e como é que eles se tornariam talvez um saber curricular e também o senhor falou a respeito da dificuldade que também sentimos e a minha pesquisa também demonstra isso a dificuldade dos formadores então muitas vezes os educadores nessa dimensão de uma educação formal escolar eles também são tratados não como sujeitos de um processo educativo mas muitas vezes nós os tratamos como objetos de investigação científica e isso tem se tornado como pedagoga a meu ver uma dificuldade inclusive de implementação desse diálogo intercultural aquilo que Paulo Freire também já dizia que a educação bancária não arquivava apenas os alunos mas os educadores também eram arquivados dentro desse processo de uma educação bancária então como é que o senhor percebeu na pesquisa essa relação de materialização desses saberes identificados dentro das pedras curriculares e a relação com os educadores nas escolas se isso foi também um elemento dentro da pesquisa e como é que é esse funcionário doas as pessoas são envolvidas dentro do trabalho eu só queria acrescentar uma pergunta que eu acho que vai ajudar o Castelhano a organizar as ideias eu acho que o Castelhano foi muito interessante quando ele disse eu sou Senna eu sou do centro de Moçambique isto é uma questão que o Moçambique é normal as pessoas inociliarem o lugar de onde é que saem porque a ideia de nação é uma coisa que começa há 50 anos que ideia porque nós estamos todos ali para um projeto colonial mas vamos ter de pensar em conjunto que afinal estamos ali e não temos outro problema agora o que me preocupa é que nós estamos aqui a falar exatamente a provocação de realidades diamentalmente opostas quer dizer o Brasil é uma nação à procura da especificidade nós somos a especificidade à procura de nação portanto nós estamos aí em contra corrente e acho que isto vai moldar as nossas políticas educativas porque se algumas das nossas iniciativas podem parecer progressistas elas podem não ser na medida em que estão a ser utilizadas para demonstrar que há um todo que é mais que as partes e eu acho que o contrário é que é importante é que as partes dialogam para dar ideia de muitas partes e não para formar um todo e esta é que era a provocação da educação de um projeto nacional porque isto preocupa nós estamos em guerra por causa de um projeto nacional ok eu vou começar por esta última mas para chegar a ela é o seguinte uma experiência que eu tive eu estive numa localidade chamada Donde que eu desde 15 quilômetros da Bairro é portanto é semi-urbanho é um município e então como é que decorria a realidade desta vez nós segundo a indicação do IVE Nacional de Desenvolvimento de Educação nós tínhamos que dividir numa escola em três grupos grupo dos pais em encarregados de educação porque havia muitas crianças órfãs por isso que é questão de encarregados de educação que se põe de pais nem todos têm pais deles o grupo dos professores e o grupo dos alunos então você chegava no grupo dos alunos e perguntava o que vocês querem aprender e a filha dos pais também mesma coisa e dos professores quando fomos ao grupo dos pais eles pediram para que se aprendesse uma dança introduzisse uma dança que se chama Uzi que é uma dança local dos sítios onde estamos os outros pais uma parte dos pais pediu para que se nasce Mapico que é uma dança do norte de Moçabique que não é originais daquele lugar porque havia crianças que são originais do norte que estavam aí então pediram colocava essa questão de qual é o mais legítimo em ensinar como é que a gente decide o que deixa de fora isso é para explicar porque que Moçambique eu estou agora a fazer um discurso oficial que cediu não o currículo cultural mas o currículo local é para demonstrar que no local é um local geográfico mas não é um local cultural pode ser criticável ou não ou seja que é importante que se sobreponha tudo o que existe aí como práticas independentemente da sua origem mesmo que seja o nacional o internacional mas com as suas práticas isto prova porque no grupo dos alunos quando fizemos a mesma pergunta que querem aprender eles puseram sabe o que o duro é da angola puseram rap eu tenho medo dessas coisas não puseram nada do utzi não sei o que não é então isso mostra quão problemático é esse conceito e depois essa transposição que chamam de fazer entre saber cultural e saber local é muito perigosa porque porque ela não reflete o que é a realidade é muito mais diversa do que a história agora como é que isso oficialmente se fez na sua transposição para o currículo há uma planilha um quadro que é oferecido pelo INDE em que os professores devem dizer ok este conhecimento aqui ou esta prática vamos pôr nessa disciplina esta prática vamos pôr nessa disciplina isto vamos ensinar portanto há uma brochura do currículo local que serve de referência para que o professor quando for a aula de história portanto história local ou de geografia ou etc ele segue aquela planificação de tática que é a integração isto leva a sua segunda pergunta a questão da formação dos professores para poder fazer isso eu vou dar a resposta e dizer o seguinte a grande conclusão é que notamos que para que os professores tivessem condições de implementar como tal foi pensado o currículo local eles tinham que ser transformados não em professores que ensinam conhecimento mas em professores que produzem conhecimento eles deviam ser produtores de conhecimento essa foi a grande dificuldade na formação de professores como é que você forma na capacitação de 8 de 6 horas de tempo um professor que tem que virar sua imagem agora eu não estou só para ensinar mas eu estou para produzir o conhecimento local para ensinar os alunos produzir significa ele pesquisar nós não podíamos fazer isso para todos pensar como é que ele pode ser ensinado como ser compartilho etc didatizado se assim quiser pensar em quais os métodos por exemplo uma das grandes dificuldades do ensino de música ou das canções é que as canções são contextuais são como eu disse são cantadas em diferentes contextos o contexto da sala delas não corresponde para o contexto então como é que você forma uma professora a nossa grande dificuldade do fora das outras porque a formação foi concebida não tinha tempo foi chamada formação em cascata em cascata quer dizer eu vou para lá fico uma semana depois daquele professor exemplar vai dar aos outros e neste processo perde-se muito conteúdo muito tempo e fora disso a metodologia disso não foi bem preparada também quer dizer é como quem diz eu vou ensinar a didática centrada no aluno mas centrada no formador ou seja isso aconteceu nós mudamos didática centrada no professor para didática centrada no aluno no ensino centrado no aluno mas a pessoa que ia formar parece o ensino centrado no aluno formava centrado nele então na prática o professor que ia aprender isso ia também fazer a mesma coisa continuar mas agora há um elemento analítico que ficou aí é que nós pensamos que o professor era um agente passivo mas uma segunda investigação vimos que o professor reconstruiu o seu pensamento o seu saber didático pedagógico essas eram as condições então o desafio agora que eu digo aos pedagogos é olhar o professor não como um objeto porque nós vamos introduzir por ele mas como é que ele reconstrói essa sua realidade de impressão não sei o que e como é que ele inventa novas didáticas espalhadas inspiradas no meio etc portanto o desafio mais recuado de olhar os sistemas que vão portando a partir dessas práticas e é aí onde eu acho que o discurso pedagógico falhou não foi perspicaz em olhar isso como é que eu me desarrasco entre aspas nem o termo não é esse mas como é que eu consigo em todo caso continuar a ensinar e quais são as estratégias pedagógicas portanto temos que olhar o professor também como um produtor como um agente como um sujeito que nesta pressão ele produz um referencial para ensinar e a partir dali construímos o irmão portanto ele constrói ele constrói as coisas voltando à felicidade e aí acabamos o burro e o individualismo é assim o maior erro que muitos fazem que não são africanos é pensar que todos nós somos burros se fosse isso não estariam crianças a morrer de fome na rua se todos nós fossemos juntos aqueles que olham o outro a partir do outro não é esta noção de solidariedade africana que é lá é magnética em um sítio qualquer que é intrínseca e é esse trabalho de coisa de uma bota que ele está escapando ele está fazendo naturalmente nisso ou seja o que significa essa solidariedade básica fundamental em todo caso ele existe quando se mata um cabrito distribui-se às partes por toda a família quase né e minha mãe quando vem do campo traz ofertas para toda a gente até a gente ficar contente não é portanto existe aquele de oferecer de partilhar de solidariedade só que o problema agora é em sociedades modernas o que significa eu matar um cabrito e distribuir diferentes partes num contexto moderno o ponto de nenhuma concepção não consegui ter resposta a isso ainda ela ou esta filosofia conseguiu por isso que eu falei de justiça neste âmbito de justiça apresentar-se como uma alternativa como uma aplicação vamos assim dizer do hardware aí na justiça graças ao Mandela graças ao Desmond Tutu porque na África do Sul houve pelo menos pensadores que pegaram esse espírito articularam esse espírito e serviu de vamos assim dizer do mote para poder fazer em certa medida uma transformação pacífica e que não foi de guerra de ódio etc mas existe hoje muito mais do que isso portanto o mundo também é individualista eu sou mas acredito nesta dimensão é nisto claro é uma questão de autoconheção mas é o que eu penso sempre disso eu vou dar a sua forma muito obrigada que eu vou dar a sua forma Obrigado.